Pois é, ó, gente, eu quero agradecer essas meninas aqui que me ajudaram a fazer o programa. Vitória, gostou da experiência? Gostei muito da experiência, muito agradecida, Everton, muito obrigada pela oportunidade, viu? E tudo, Rebeca. Amei a participação do programa e com certeza, estou aprendendo muito já. É? Vocês repetiriam essa experiência outras vezes? Sim, com certeza. É? Vocês nunca mais vão esquecer de hoje, né? Não, vai ficar guardado na memória. Ah, e pra mim vai ficar guardado no meu coração. Agora ganhei. Obrigada, Everton. No meu coração também. Ah, porque tu quer me imitar. É, nós não podemos me imitar. Ah, mas todos nós temos coração, acho que em cada coração, de todos nós. Olha, mas vou dizer uma coisa aí pra vocês, vocês estão passando o dia aqui praticamente hoje, vocês deixaram aqui muita gente apaixonada por vocês, viu? Ah, nós que ficamos agradecidos. A gente ficou muito feliz. Principalmente eu. Eu estou aqui apaixonado por vocês, pelo talento de vocês. Obrigada, Everton. E põe responsabilidade nisso. É verdade. Me diga uma coisa, vamos ser jornalistas então? Sim, com certeza. E qual é o que vocês querem fazer do jornalismo? Eu quero ser repórter. Repórter. Eu quero ser jornalista. Jornalista. Que maravilha. Olha aqui, gente. Acabou? Acabou? Acabou o jornal. Acabou. Acabou o jornal. Olha, a reapresentação do SIC News. Logo mais, a meia-noite e 15 na Record News do canal 31, pra Porto Verde, Candeias, do Jamari. Na sequência, vem os 10 mandamentos e logo depois... Apocalipse. Apocalipse. Está imperdível. Vocês estão interrompendo a minha programação aqui? Apocalipse. É eu, essa parte é minha. Deixa eu, deixa, seu Everton. Apocalipse. Você parou. Eu deixei, eu deixo, mas eu não deixo. Seja feliz. Hoje. Amanhã. E sempre. Boa noite. E sempre. Espero que você tenha gostado. Salve. Legenda Adriana Zanotto